Bom dia Boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Oh dia Agora tá 360 É isso mesmo E eu tenho opção de qualidade É isso aí Perdemos pra caralho Vou abrir aqui o jogo Eu só espero que o PC não morra Nessa brincadeira Porra não aguento mais Porra olha só Você pega a visão Eu ia tentar zerar isso aqui hoje Já que tipo não tem ninguém em casa E eu ia tentar começar o outro jogo Pra ter talvez terminar amanhã ou depois de amanhã Mas aparentemente O PC discorda desse plano Bom vamos ver Já abri o jogo aqui E o pior que tem um ventilador Pra mim Um ventilador por ventilador E tem uma ventoinha na saída de ar dele Porque ela fica muito quente Dá pra conseguir ler pelo menos Deixa eu ver aqui Pelo menos Porque eu tô no celular né Deixa eu ver Tá meio embaçado Mas dá pra ler né Vê se pode Uma porra dessa É um dos negócios Que me tilta muito Vê se tá quentinha Não vou mentir não Eu tenho miopia desde criança Aí é foda Tô acostumado a ler embaçado Porra agora Aí tu me quebra né Chefe Caralho E como é que tá Ah véi Eu já li tudo Eu já li tudo isso aqui Agora eu vou ter que achar A porra da música Calma aí Dusk Essa aqui é boa também Your turn to die Eu não Pior que é um joguinho Que parece Naipidama Ganronpa Só que eu tipo Eu não vi nada Eu nem sei se roda aqui Nem nada do tipo O approach também é bacana É jogo RPG Maker The Witch's House MV Não funciona aqui Por exemplo Em stream Ainda mais Tipo Jogando sozinho Não roda Porque é muito pesado Os efeitos Da Nebulosidade Da floresta Pesam muito No meu pc Bom Se o turn to die É leve Então roda Essa aqui Música Parece muito em Undertale Deltarune Olha essa aqui A Irene Também é boa Pra caralho O que eu acho estranho É que tem certas músicas Que elas não tem Provavelmente eu tenho que comprar Mas essa aí É detalhe Bom Deixa eu só confirmar aqui Que splitou as streams Vídeos Transmissões recentes Essa aqui Tá a 5 minutos E a outra A 22 minutos Tá velho É isto Eu vou só cortar A parte Que fica Not like this E Comprar a música Ah velho O pior que eu tenho Que Eu tenho que pedir Pro me rule the world As músicas de volta Tipo Eu nem sei se Ele vai Ou Não sei nem quem É a dona do canal Exato Algo que eu acho Muito triste É que tipo Muitos canais Que extend A música Tomaram Muita porrada Né Porque né Copyright E tudo mais Me rule the world Brawl RTS LTX Alguma coisa assim Esqueci o nome Completo Mas era mais ou menos isso Eu gosto muito De música extendida Porque eu não preciso Ficar toda Eu clicar nessa porra Aqui ó Pronto Já tá 30 minutos a música Pronto Ficar nesse Esse loop aqui Pronto Deixa eu parar Do trabalho Agora eu vou Esquipar um pouquinho Né Porque convenhamos Como é que É control Vamos saber É páginas Arena Bota Ah Ah Calma aí, porra. Where do I go from here? Cadê? Tá aqui. Surfing bobe ok, cadê? Surfing bobe ok também tá. Tinha mais. You love your drug? Claro, let's see. Star piece in the dark? No, this lies within. Reminiscência. This where do I go from here? Ah, verdade, nem tinha visto. The approaches. Pronto, agora não tem música repetida. Tirando essa aqui, finge que não tem ela aqui. Não tem nada, tem duas repetidas, uma da outra, velho. Eu não tinha visto, enfim. Dusk, deixa eu tirar... Não, you love your drug? Fica. Ahn... Hour of Orbit, tá. Let's see. Vamos botar Hour of Orbit só pra variar, né? Uma do lado da outra, inclusive, né? Branditini, tá. Branditini... Aí... Quziehenci venda, interessante. Santizzini. E agora, sim... Não-cracha, seu filho da puta. Peave de banheiro. Qui está. Não-crachou. Então, vamos embora. Renda não é gratuito sobre você além disso. Céu Minha! Estária é a uma roupa interessante para... Uma temporada de frio, senhorita Bom, eu Tô fazendo cosplay, então Me chame de vela Pelo tempo atual, né E sua Liling, a sua amiga Liling é Essentia Essa da direita é muito De Cave Story, adorei Cave Story eu não conheço Entendi, você tá fazendo cosplay também? Claro Vamos com isso, porra Não respondeu a repergunta, foda-se Adoreu Já ouviu do jogo chamado Yeak Bartender Aquele jogo Clássico Que Teve 3 remess Feito por 6 Completamente Diferentes companhias esse ano Esse mesmo Nós estamos fazendo cosplay do grupo Dedicado a ele, então nós ficamos And we got lost on the way E nós ficamos perdidos no caminho Eu escutei vocês falando com alguém lá fora Ah, sim Um amigo que tá A friend's cosplay Uma amiga tá Fazendo cosplay da Alex Eu disse pra ele Esperar lá fora Ele não deveria entrar? Ele vai ficar bem Beleza Reticências, né Imagina uma conversa e do nada alguém fala Reticências Alguma coisa errada? Tem uma garota atrás de você Eita, porra Cabelo escuro É o uniforme De marinha de preto E faltando um braço Vestindo jeans Debaixo da saia Caralho, velho Boa fala, inclusive Boa, porra Reticências, porra Parar a fala Parar a discussão no meio Falar reticências Porra É do caralho Vou usar de agora em diante Reticências Ah, porra Não assuste a bartender Assustar? Alguma outra coisa? Eu quero um fluffidinho E eu estarei indo embora Melhor forma de quebrar o gelo Com certeza, porra Reticências Mano, eu acho muito zoado Quando alguém tá discutindo E manda reticências Filha da puta Eu acho, mano Velho É tipo Ah, velho Eu não sei porquê Pontuação em discussão De internet Parece que a pessoa Tá soando arrogante, velho Eu não sei porquê, velho Eu não sei porquê, velho Eu quero um fluffidinho E eu estarei indo embora E você? Eu estou bem Velha perguntou Pro fluffidinho E a Lili ainda me assusta Fluffidinho Um, dois, três Não Porra Um, dois, três Um, dois, três E opti no Karma Dream Dá pra usar a rede de ser como o Virgo Caralho, o como o Virgo Eu tenho um negócio Quando falo com ele Não sabe Olha o Asian Mixer Aqui, Fluff Dream Aqui está Yep, é isso aí Fala sério Você deveria deixar seu amigo Lá fora, assim? Ele não está bem Ele começou a conversar com Ele começou a conversar com Uma das máquinas de venda Ah, nem fodendo, velho Ele estava falando sobre RB e music O que seria RB, velho? Seu amigo preferia dos anos 80 ou dos anos 70? Os anos 80 eu acho Oh, merda Posso, Didi, RB Estou indo Você vê, Didi é um purista dos anos 70 Ele já Pilhou Pilhou é foda Pilhou não de pegar Mas De zoar a pessoa Não é zoar, porra É zoar pessoas que gostam Do RB dos anos 80 Antes E aí, Yami Como é que você está? Ele foi Pesado O que? Oh, Deus Ele vai estar bem A máquina de vendas é Tem tasers muito fracos Velho, a máquina de venda É purista dos anos 80 No 70, velho Puta que pariu Eu ia ficar confuso por poucos minutos Mas É, vai ser isso O taser já fritou Ele outrocutou Sim, sim É de taser, né? Eu Foi Tasado Tipo Não tem um Tipo Um verbo Taser Tá ligado? A gente fala Tomou choque Entendeu? Ai, ai Nem snipe Entendeu? Deixa eu só botar aqui pra cima Que eu consigo ver o meu microfone Pra ver se o vitilador tá pegando Deveria checar ele Entretanto Certo? Obrigado de novo Pelas direções Por favor Por favor vote de novo Pelo menos não foi Tem sim Ele outrocutar Teaser fritou Ele outrocutou Mas você entendeu de Teaser De zoado Sim Eu não tô falando que não existe eletrocutar Tá ligado? Tipo, se você usa um teaser na pessoa Ela fica eletrocutada Mas Não é a palavra Teaser É A S E E D Entendeu? Não existe uma tradução pra essa palavra Mas é tipo A gente usa eletrocutado Isso que eu quis dizer, tá? Não me chamem de burro Por favor Pelo menos não foi Um franco belga Uma Opiniões Peraí Tá dropando, véi Tá dropando em jogo de texto Puta que o pariu Pelo menos não foi opções de Quadrinhos francos belgas Dessa vez Entendi Essa referência eu não peguei Me explique, por favor Uniforme de mariano preto Eu espero que eu Seja apenas Pensando demais Mais importante então Jeans Embaixo da saia Bem vindo a varrala Oh, e aí Dorothy Oh, oi querido Opa, olha aqui, ó Franco belga Em cómic Deve ser o Tintin Ah Tipo Eu não sei nada de Tintin Basicamente Só vi um pouquinho do filme Um pouquinho dos desenhos Mas de resto Eu não sei nada Oi, querido Você está bem? É apenas Apenas Kind of wondering Eu meio que Cai de paraquedas aqui Eu acho que eu estou um pouco distraído As linhas Spawnem apenas Cadeira Entre aspas Você quer alguma coisa? Ela é um Sugar Rush Sim, isso Certo A senhora te parece Para baixo Ela pediu para um Sugar Rush Mano, eu não lembro Filha da puta É Um campeonato Por 60 dólares Meu Deus Velho Qual é a bebida Que ela gosta? Eu esqueci Isso que dá você jogar Uma vez a cada um ano Eu juro que eu li Capcom Aqui em cima Mas não tem nada a ver com Capcom Velho, eu esqueci Qual é a bebida Que ela gosta Velho, eu não faço ideia Mano Meu Deus, é ótimo Verdade É É É inflação Glitch City Tá pesado Não, calma aí Eu jogo desde o início Para descobrir Porra Faz umas 10 horinhas Não vou mentir não Eu tenho 24 horas Nesse jogo, gore E eu não zerei E não Eu não joguei offline Não 24 horas É Cadê, velho Calma aí Vou precisar aqui Foda-se Eu sei qual que é Só que eu não estou lembrando Calma aí Ah, velho Desgraça de concurso Vá pra porra, velho Não aguento mais fazer Concurso Eu só queria ir na faculdade Vá Como é o nome? Vá 11 Aua Dorothy Drink Isso A aparência física é 13 A idade mental é 24 Trapaceiro Trapaceiro Nada Piano Woman Não, pô Alto lá Ocupação Trabalhadora Sexual É mole? É mole? Piano Woman Eu fiz 6, burro Mas o pior Que eu queria lembrar, velho Eu não queria ter olhado, não Aqui está Isso é Olha só A porra Cara Você não disse que você gostava de ter Piano Woman Sempre que você estava celebrando Ou quando você estava triste Uma bebida por outro lado Moeda, né? Você está dando cup noodles Mas isso aqui é inflação Pô, confia Existem robôs, porra Tá caro manter os robôs E a música combinando, velho? É mole? Eu disse? Pera, eu disse Você Lembrou de tal coisa Não, eu não lembrei Eu gostaria de ter lembrado Mas eu não lembrei Mas eu não lembrei Você é tão doce O PNUDAS é um robô Eu meio que estava esperando ela dizer Que ela queria dizer uma Literal Pianista Mas Eu estou feliz Eu estou feliz que ela está errada Trabaceiro Oh, velho Não me faça sentir surdo de Gori Calma aí Reticência Tão silêncio Aliás Obrigado por Ficar comigo outro dia Acabou que Eu realmente precisava disso Então, você Aproveitou a soda O refrigerante, né? Ah, então você Descobriu essa Então você descobriu? Era suposto Passar um segredo? Não, mas Não vai falando Para todo mundo Sobre isso Eu fiz isso Porque era você Que precisava de ajuda Mas Uma noite de abraço É Geralmente Um dos meus trabalhos Mais caros Caralho Meu amigo Mano, isso aqui é Tipo Meio triste de ouvir Tá ligado? Porque tem gente Que paga É? É, eu não sei se o cliente Tem um Um É fedido Ou alguma coisa assim E não pra mencionar E não pra mencionar O limite De as chances De conseguir Outro cliente Naquela noite Ainda Precisa de ajuda? Tipo Ajudou? Ainda Ajudou? Sim Me ajudou A me acalmar Bastante Do que a Dana Me disse Alguém Perto de você Morreu Certo? Sim Você quer saber mais Sobre isso? Você quer me contar Sobre isso? Eu já Falei várias vezes Sobre isso Eu acho Tem problemas então Se você está triste E é isso Você estava Estava triste E isso é tudo Que eu precisava saber Desculpa pela perda Então Meus pésames Obrigado Entretanto Eu me perguntei Por um tempo Você acha Você acha Que a Linens Realmente Entende a morte? Mais ou menos Nossa Informação Toda a nossa Memória Está sendo Tendo backups No Na fonte coletiva Mesmo se nossos Corpos foram destruídos Nós podemos Ser Colocados De volta Com nossos personagens Memórias intactas Então Nosso conceito De mortalidade Pode ser diferente Nós temos Medo da morte Entretanto Vocês tem? Nós não conseguimos Nem começar A entender A ideia De não sermos Repostos Não é recriados Redeploy Recolocados Enfim Enquanto nós temos Avisos De construção A mera ideia De nada É paralisante Caralho É pesado Esse conceito Tem poucos Que não Ligam Para isso Mas nós Tememos Tememos a morte Nós não queremos Ela para ninguém De fato De fato Esse foi um argumento Usado para abolir Todas as três O lance das três leis Você parece Saber bastante Da história dos robôs Vendo o que os outros Fizeram E tendo certeza Que eu posso viver Do jeito Que eu faço Do jeito que eu Vivo A hora vai deixar De ser conveniente Reconstruir alguns robôs Bom Na ideia De Tipo assim O que vai ser O conceito De tipo Ah Isso aqui É desnecessário E isso aqui É necessário Tipo Vai Ter conflito Tá ligado São ideias opostas Vai ter atritos Tipo Eu gosto muito Desse robô Entendeu Ah Mas seu robô Não faz nada Ah Me faz bem Mas o outro Constrói prédio Você ou não Entendeu Tipo Então O que faz o outro Ser melhor que o outro Tá ligado Tipo É um negócio Bem Tipo Um assunto Bem Extenso Assim Não é nem delicado É extenso Porque tem interesse Dos dois lados Tipo Pô Por que o meu Pode o dele não Tá ligado No caso Por que o meu Não pode o dele pode É mais ou menos isso Sim O que os outros Há feito Para ter certeza Que eu posso Viver do jeito Que eu quero Me ajuda A não pegar As coisas O que é Granted Tipo Garantidas Granted Eu tenho que ter Um tradutor Aqui no celular Vem Por 24 horas Pelo visto Porque vai ter Palavra que eu nunca Ouvi falar Impressionante Nova guia Tradutor Pelo menos Pelo menos Pelo menos dar Uma guia Mesmo que seja Entre eu tirar Uma consciência Que já tá aí Há um tempo E criar outro Numote Que tu quiser Ficar mais Viável o segundo Tá mas Isso aí Gera muitas Outras dúvidas Que tipo Ainda Continuam o assunto Entendeu Cara A minha consideração Que não existia Empatia pelo robô Mas aqui Nesse mundo Existe Tá ligado E tipo Eles não Ficam brigando Por exemplo Muitos são Casais Por exemplo Granted Garantida É Granted É garantida Mesmo Foi o que Eu imaginei Mas tudo bem Não pegar as coisas Garantidas Por ser garantida Seriamente Entretando Essas leis Eram merdas Não esquece Não pode Machucar humanos Não pode Desobedecer humanos A não ser Que eles Sejam Sobem machucá-los E você pode Se proteger Contando que você Não machuque Um humano Caralho Quer dizer Claro As primeiras Inteligências Especiais Foram Apenas Ajudantes E Ferramentas Mas Como eles Falcura Como ainda Essas leis Poderiam Se aplicar A eles Depois Que eles Desbloquearam Tipo A consciência Mano Tipo Esse jogo Realmente Bota umas questões Do caralho Para pensar Assim Tem umas questões Bacanas Quem no direito Deles Quem no direito Quem no direito Deles Would Abide Only By Rules Encrypted By Some Old Book Pera Quem Em sua Sã Consciência Seria Tipo Obedeceria Apenas As regras Inscritas Em algum Livro Velho Essa tradução Eu acho Que tá Errada Mas eu acho Que é esse mesmo Que eu falei Eu acho Posso estar errado Me corrija Se eu lembro Corretamente Esses foram Essas foram As únicas Versões Desfiladas Das leis Algum Escritor Imaginou Tipo Mais de Cem Anos Atrás Eles Foram Versões Reduzidas De Todas Essas Ideias Entretanto Muitos Atores Depois Pegaram Elas E They Were The Very Laws Of Physics Or Something É Tipo Muitos Autores Depois Falaram Que Tipo Ah São Leis Físicas Ou Alguma Coisa Assim Caraca Velho Tipo Jogo Assim Mimes Mostra Com Não Saber Inglês Ou Não sei Levaram Levaram Tão Tão a Sério Como As Leis Da Física Ah Tá Obrigado Agora Obrigado Gori Entretanto Muitos Muitos Atores Depois Levaram Tão A Sério Como Se Fosse As Leis Da Física Ou Alguma Coisa Valeu Gori E com Muitas Outras Coisas Pessoas Destilam E Exageram O Que Eles Querem E Para Usarem A Seu Favor Uau Você É Uma Nerd Olha Quem Tá Falando Vamos Mudar O Assunto Um Pouco Entretanto O Clima Tá Ficando Melancólico O Apartamento É Muito Confortável Sabia É Um Pouco Pequeno Entretanto Desculpa Sobre Isso E O Seu Gato É Fofo Qual Era O Nome Dele De No Fore Por Que Fore Eu Pensei Nisso Porque Se Ele Ficar Perdido Eu Posso Pelo Menos Gritar Fore Acontecer Uma Vez E Você Ficaria Surpresa Fiquei Supers Pula Pela 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 Quantidade De Jogadores De Golf Que Quê Aconteceu Uma vez Você Ficaria Surpreso Por Quantos Jogadores De Golf Você You Run Into Você Você Com certeza Alguma piada Aí Mas Eu Não entendi Foi Nada É Eu Fiquei um pouco Confuso Mas eu acho que é, tipo Uma das jogadas do golfe For É por isso que, tipo É por isso os jogadores de golfe Falaram isso, entendeu? Por isso que, tipo Quantos jogadores de golfe Você iria esbarrar Por causa que você gritou fora Pode ser uma jogada de golfe, sim É, tipo, por isso Aqui, deixa eu pesquisar aqui For 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 Originalmente uma interjeção escocesa Usada para ela e atacar qualquer pessoa Em pé ou em movimento No voo de uma bola de golfe A etimologia da palavra Nishuza é incerta Ah, então é, tipo, pra Avisar, ó Bola de golfe For Tá ligado Ah Justo Aí, ó Mentes brilhantes pensam iguais Olha só E toda vez que você joga com ele Você pode dizer que é uma brilhante Uma forte play Puta merda Puta merda Essa aí foi de fuder Porra Claro Piadista ela Ah, piadista E ele também foi nomeado depois de alguém Ah Ah Sério? Quem? Quem? Uma... Criança ali em que queria transceder Beleza Mano, eu gosto bastante desse emoji da Risk Que veio Que? Um personagem de filme Alguma coisa? Claro Vamos com isso Eu sei do que ela tá falando Mas aí é spoiler Spoiler do passado Mas é spoiler Você quer alguma outra coisa? Vamos ver se você me conhece Tão bem Me dê alguma coisa que eu gosto Ah, velho Eu não quero ter que voltar tudo isso Vou almoçar Volto mais tarde Beleza Agora Vai lá Ah, velho Uma luz de specialist Alguma coisa que ela gosta Aí fodeu Piano ono, velho De novo? Mano, eu realmente não sei Ah, velho Clifidream? Eu não tô nem pensando Nenhum dinheiro Mas eu realmente Não sei Velho, eu realmente Não faço ideia Mano, eu realmente Tô em choque agora Eu não sei Não faço a mais Puta ideia Ah, velho Ah, vai isso, né? O que é isso? Ufa Foi Porra E sobre E isso aqui Apenas legal Você sempre Pede Ou Bebidas doces Ou Bebidas Femininas Que? Early dreams Tipo Eu realmente Tô em choque Bebidas femininas Tá Foi um Põe moleza Põe moleza Põe moleza Eu caralho Doces e Meninas Para uma doce garota É Isso aí É Mais ou menos Assim Eu ainda Ainda não consigo Acreditar Que você Lembrou O que eu Disse Sobre Piano Woman É Realmente Eu também Não Foi bom Manter Notas Do que Os Regulares Gostam Sabia Ah Filha Filha Puta Tá Roubando Também Amiga Eu me perguntei Por um Tempo Entretanto Por que Você Sempre Continua Voltando Por você É Claro Como É Por que Outro motivo Eu viria Se não é Para ver Você Você É Uma Das Poucas Pessoas Que Me Escutam Sempre Cheias De Curiosidade E Você É Fofa Falar Com Pessoas Sobres É Sempre Legal E Tem Um Outro Bar Que Que Doe Que There's Also The Bar Tem Um Bar Mas Do jeito Que The Way It's Insulated From The Noise Of The City Is Really E Tem Um Bar E Do jeito Que É Cheio De Barulho Da Cidade É Realmente Confortável E É Apenas Um Pouco Longe Da Cidade Que Eu Sou Sempre Então É Uma Win Win Uma Situação De Vitória Basicamente Uma Win Win Como Inserei Uma Win Win É Uma Vitória Completa Basicamente Vale A Pena Entendo Outro 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 Alô, testando 1, 2, 3. É estranho ver você... Você para baixo, entretanto. Especialmente porque eu sempre vejo você tão viva. Deixa eu diminuir mais um pouco o som do jogo. Pronto, agora acho que tá bom. Deixa eu ver. É, tá bom. Ahn... Bom, eu não estava pra baixo realmente. Eu estava apenas pensando sobre muitas coisas. É, eu conheço a desculpa, hein? Como que? Bom, minha mãe... É... Guardiã perguntou... Pediu pra eu ir pra casa na segunda por um tempo. E mesmo... Mesmo que eu ame muito ela... Ficar... É, tipo... Mesmo que eu ame muito ela... Ficar com ela é... Geralmente... É... Cansativo. Guardiã. Aquele... Todo o lance de... Alguém ficar tomando conta de uma Lini... Mesmo depois eles... Aqui todo aquele lance de alguém cuidar da Lini... Depois que elas são... Postas até elas... Chegarem à maturidade, certo? Sim. Eu estou... Orgulhoso de dizer que eu cheguei à... Maturidade psicológica em apenas um ano. Cacete. Eles sempre tentam e mantém a variedade da... A... Uma... Votação... Variada de voluntários... Para fazer a... A fonte coletiva... Crescer mais rápido. Então o que está errado com a sua... Sua guardiã? Bom... Ela... Ainda me trata como uma criança. A pior parte é que algumas vezes eu... Temo que ela... Me veja como uma... Cacete. Eu temo que ela me veja como uma... Forma de recolocar... A morte da filha dela. Hã? Filha morta? Eu fui colocar... Para ela... Não muito depois que ela perdeu a filha dela. Uma... Coincidência... Contrived. Uma... Controversa? Contrived. Artificial? Artificial? Ah... Uma... Infeliz coincidência... Realmente. Ah, mas... Coincidência artificial... Sério. Então tipo... Foi por causa da... É... Aí é meio foda, né? Mesmo quando eu ainda estava desenvolvendo a consciência, eu sempre temi que ela poderia me usar como uma... 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 Uma recolocação, tipo... Repor, né? Repor, né? Como se ela fosse repor a filha dela... Ela não... Fez isso, entretanto. Ou pelo menos não conscientemente. Tem que haver isso que ela apenas para de fazer alguma coisa... Ela apenas pararia... Parar... Caralho! Ela apenas pararia de fazer alguma coisa e... E... Algumas vezes que ela parei de fazer alguma coisa ou... Ou... Ou pegar um... Espera... Uma recolocação... Eu vou retornar um presente que ela me deu. O que? Eu não entendi. Ah, nossa, realmente eu vou pegar os presentes de volta, velho? Como se ela se sentisse que ela estava projetando muito a filha dela em mim? Que ironia que anos depois eu estaria fazendo uma vida de mentira com alguém em um quarto de outro alguém. Como é isso? Bom, a maioria do tempo o meu trabalho envolve roleplay. Uma filha, uma estudante, alguma criança que tem ajuda, tipo... Não é inocente, mas tipo... É uma criança inocente. Não é inocente, helpless é tipo... Tonta, não sei. Mano, o vocabulário some, velho, nessas horas. Caralho. Quer dizer que eu consegui muitos clientes... Exatamente parecido com isso. Por ser parecido com isso. Mas na outra mão... De um ponto de vista profissional, eu preferia que eles me contratassem por causa de mim. Por causa da minha personalidade. E por causa da minha personalidade. Não por causa... Não porque eu sou... Uma das... Holy players... De... Garotinha. Talvez eu precise acelerar em algum atributo. Atributo... Porque eu não quero fazer ela ficar triste. Toda vez que eu visito ela, eu temo que ela olhe pra mim e veja a filha dela. Que me olhar faça ela sentir triste. E nesse ponto eu não me importo se ela está projetando a filha dela em mim. Apenas não quero fazer ela sentir triste. Você já tentou falar com ela? Como? Falando pra ela com furia, licenças, porra, licenças. Falando pra ela o que você acabou de me dizer, pra limpar esses medos. Quer dizer, a não ser que ela não é do tipo... Que ela não gosta de se abrir com ninguém. Que ela não gosta que a pessoa se abra pra ela, quer dizer. Eu nunca pensei em falar com ela sobre isso. Não parece algo que você apenas traz o assunto. Ah, eu tenho como ver aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Crived, crived, crived. É, enfim, né? Vambora. Eu ia mostrar um bagulho pra ti, mas não achei. Eu sou burro, calma aí. Não se puxa um assunto tão delicado assim, do nada, é. Aparentemente, para a Jill é tipo... Pô, porra. Que aí, fera? Eu ia falar... Eu ia falar um negócio meio pesado, mas vou ficar quieto. Ah, what's wrong with your guardian? Velho, onde é que essa palavra surgiu? Eu tô querendo muito saber. Aqui, ó. A Contrived Coincidence. É tipo uma... O que é Contrived? Eu nunca ouvi essa palavra. E nunca li também. Tipo, pelo que eu tinha visto, é... Não é forçado. Deixa eu ver aqui de novo. Calma aí, velho. Eu... Eu nunca ouvi, velho. Aqui tá falando que é artificial, mas é Google tradutor, né? E aí... Tá falando que é verdade. Póra. Póra. Se você viu. É... Póra. Póra. O que que é agora, hein? Uma contência muito improvável que acontece por motivo de roteiro. Ah, então o artificial se encaixa, assim. Eu pensei que tava errado, velho, porque eu nunca tinha ouvido. É bem específico, meu Deus. Tipo, uma contínua é scriptada. Tá. Não parece algo que você simplesmente traz no assunto, no que você fala, né? Mantenha em mente, pelo menos. Talvez ela vai apreciar o gesto. Ou ela vai te expulsar de casa. Eu não saberia, entretanto, eu não conheço ela. Nunca conheci ela. Ela é realmente uma mulher muito legal. O problema é mais comigo, eu acho. Bom, então, eu vou ter um break. Pronto. Eu vou embora, então. Não, o que eu estava tentando dizer é que eu estou peg... Vou dar um tempo. Você quer vir? Sério? Se você não se importar falando no aconchegante beco atrás do bar. Eu já fui em becos piores. Aí é fome. Vamos lá. Posso? Estou tendo meu break. Certo. E dois mil veianove, queque. É, velho. Eu já fiz coisa pior em beco. É isso que ela escreveu? É que ela disse? Mano do céu. Eu sou muito inocente. Puta que eu aparelho. Ah, velho. Aí é meio foda, né? Eu juro... Mano. Calma. Helio. Eu estou lendo muito errado. Não é possível. Espera lá, velho. Calma aí. Calma aí. Não é possível. Eu estou ficando muito burro, velho. Não, estou falando certo. Estou me deixando triste essa porra, velho. Estou muito burro. Tem chat aqui. Nossa, tá 360p, né? Fazer o quê? Aqui, enfim, não mais. Toque não te li. Não, gente. Numa noite aconchegante atrás num beco de bar. Nossa, velho. Eu já fiz pior em becos. Puta que pariu, velho. Eu não tinha... Velho. Entender muito. Ir em um idioma diferente do teu é difícil mesmo. E traduzir, né, velho. Tem esse pequeno detalhe também. Que eu não estou só lendo. Eu estou traduzindo, né? O que é bom pra caralho. Porque eu consigo, tipo, trabalhar essa merda, velho. E é pior com o japonês, atitude de curiosidade. Porque falar não sei basicamente nada. Mas, tipo, ler até que vai. Alguma coisa, pelo menos, eu sei. Nossa, velho. Já são duas horas, velho. Eu vou comer biscoito. Eu não quero almoçar, não. É assim, é isso. Agora é seguro pra continuar jogando. É um joguinho bem gostoso de jogar, velho. Esse jogo aqui. Don't call me back. Oh, velho. Nem fodendo. Porra, trocadilho, velho. Velho. Apareceu a conquista, velho, na Steam? Apareceu pra vocês, velho? Me fala que sim. Não? Ah, nem fodendo, velho. Aparece agora? Apareceu? Vê se agora apareceu. Ainda não. Oh, velho. É porque a captura de jogo não vai capturar nada. Calma aí. Deixa eu mostrar. Velho. Não é captura de tela, mas é... Captura de janela, tá? Bah. Beleza. Flashbang aí, rapaziada. Deixa eu fechar isso aqui. Cadê? Bah. Beleza. Fiz merda. Mano, não vai aparecer. É sério mesmo? Mano, não vai. Mano, não vai. Não comb... Mano, não tem. Ah, eu vou botar a captura de tela. Foda-se. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui. Vá, 11. Aí, pronto. Captura de tela. Don't call me back. E a primeira imagem que tem é um back, velho. Eu só queria mostrar isso que eu achei muito engraçado, velho. Só queria mostrar isso, mas eu achei muito engraçado. Enfim. Vou botar aqui. Velho. Porra, velho. Que do caralho. Quer um? Não tinha pegado essa. Então, né, velho. Por isso que eu ri, velho. Por isso que eu ri. Eu falei, mano, não apareceu, porque senão aí não tem graça, velho. Mas, enfim. Vamos lá. Quer um? Você tá realmente oferecendo um cigarro pra uma garotinha? Agora você é uma garotinha? Eu sempre sou inocente. Entretanto. É outro tópico inteiramente. É outro tópico. Mas, de qualquer forma, obrigado. Não. Se fumar mexe seriamente com os filtros de ar e som, um porre pra trocar. Pois é. E ser humano não troca, né? Um robô pensa mais que um ser humano. Quem diria, velho? Quem teria pensado nisso? É. Não se importe comigo. Pode fumar o quanto você quiser. Obrigado. Então, por que você não me diz sobre sua guardiã? Eu quero saber que tipo de mulher ela é. Claro. Bom, o nome dela é Sofia Graen. Todo mundo morre um dia, né? Mas, porra, né? Poder logo de uma vez, porra. Não quer viver um pouquinho, pelo menos, não? Viver bem, né, velho? Não precisa comer só mato, não, velho. Mas, tipo... Moderação, né? Mano, esse nome aqui não me é estranho. Graen? Sim, velho. Eu tô reconhecendo esse nome de algum lugar. Ela é uma professora de educação física aposentada. Hoje em dia, ela trabalha num ginásio durante o turno da manhã. Ela é bem... Fit... Tipo, bem fitness. Se eu... Dizendo, né? Falando dela. Ela teve uma filha. Aparentemente, ela sofreu de... Ela teve uma filha que aparentemente sofreu de rejeição de nanomáquina a vida inteira dela. E quando ela finalmente se curou, ela foi acertada por um caminhão. Cacete. Vida de merda. Porra! Podia ser antes, né? Pra evitar o sofrimento. Buffy, woman, people shy! Qual é o nome da filha dela? Eu não sei. Eu nunca perguntei. Estou bem? Eu estou lendo medo. Ou seria surpresa? É difícil de dizer. Eu tô bem... Espera, ler? Bem, eu não vejo emoções como você vê. Eu tenho que fazer uma combinações com as leituras do calor do corpo, reconhecimento facial e contexto. Caralho! Metaforando, meu irmão. Ainda estou um pouco confusa sobre algumas. Mas ficou melhor isso com o tempo. Mas eu fiquei melhor com o tempo, né? Estava escrito? Mas eu fiquei melhor com o tempo. Isso é um acelho muito avançado. De qualquer maneira, você está bem? Sim, sim. Deixa eu temperar tudo o meu... Oh, bem mais! Oh, velho! Assustada ou surpresa, ela não está errada, entretanto. Sim. Espera. Quer dizer que o seu último nome realmente não é Haze? Haze é só meu nome é artístico. Parece mais exótico que as pessoas... Geralmente procuram isso nos negócios. Beleza. Eu tentei outros nomes, entretanto. Dolores Reis. Genesis Graham. Tentei Dorothy Warrior uma vez, mas... Um time legal veio do nada e me parou. Esse aqui eu não entendi referência, não. Então, qual é o seu nome legal, então? Rebecca Dorothy Willow Grime. Um pouco grande, se você me perguntar. Mouthful. É. Então, Dorothy é... Na verdade, o seu segundo nome. Eu deveria te chamar alguma coisa como Beck, então? Pessoas me chamam de Dorothy mais do que Rebecca, por alguma razão. Então, por isso que eu escolhi. É porque Dorothy é mais Dorothy, não Rebecca. Porque, tipo... É muito... Muita pausa. Então, Dorothy soa mais limpo, entre aspas. Dorothy. Rebecca. É tipo três porradas. Rebecca. E Dorothy é tipo Dorothy. É só na última. Só duas, tá ligado? Então, é. Tirei essa informação do meu cu, mas... É, é isso. É útil também. Pessoas tentam falsificar minhas coisas usando o meu nome. E elas sempre ficam... São pegas. Então, por isso que você usa Dorothy Reyes como nome? Sim. Apenas minha mãe e minha guardiã chamam-me de Rebecca. Então, é estranho escutar dos outros. O malabarismo linguístico... É mod. E sobre Willow? Willow é o meu primeiro e segundo nome, na verdade. Surname? Sobrenome. Meu primeiro sobrenome, eu tomei. Na real. Quando eu fui registrado, minha guardiã era casada por um cara que se chamava Willow como último nome. Um pouco depois que eu a joinei, né? Tipo, eu entrei na casa. Eles se separaram, então eu fiquei com uma família... Com o nome da família dele. Pera, então seu real... Seu nome real... O outro seria Rebecca Willow? Não tem o mesmo impacto, se você me perguntar. Que porra é pizza? Pizza com mais um N. Legal. Que porra é pizza, velho? Eu coloquei impacto porque sou o melhor, velho. Mas pizza? What the fuck is pizza? O que você disser, Beck? Para! Você gostaria que se chamasse Juliane, de repente? É tipo algo muito ativo. É tipo algo muito ativo? Tipo, muito usado? Seria como se eu tivesse... Como se eu chamasse você de Juliane, de repente. É, não gosta, né, filha da puta? Algo energético. Ah, tá. Não tem a mesma energia. Ah, justo, justo. Então seria... Não tem a mesma energia, se você me perguntar. Agora faz sentido. O que foi essa raiva que eu acabei de ler? Muita raiva. Reticência. Eu acho que é estranho o suficiente se você me chamar de Juliane em vez de querida. Estranho, né? Então, como você pode... Como você se sente associando seu nome com uma coisa que não é sua? Pera, como é que é? How can you end up feeling associated with a name that's not yours? Como você consegue se sentir associado com um nome que não é seu? É. Boa pergunta. Eu tinha um tio que me sempre chamava de Tina. Ele sempre me chamava de sobrinha Tina e Jill por alguma razão. Pera, eu tinha um tio que sempre me chamava de Tina. Ele sempre chamava minha sobrinha Tina de Jill por alguma razão. Pera, uma coisa em Tina, Jill. Ah, mano. Que é... Que tio diferenciado, né? Aosai, minha querida. Não, não é pela prima. É prima? Que coisa é prima? Bom saber. Minha prima Tina por dia por alguma razão. Genial, é, velho. O muleco troca esse nome. Nenhuma de nós se importava, entretanto. Porque ele... Porque ele chamava a gente... A gente... Oh, he's calling us what if... Thinks we're calling instead of mixing up us. Pera. Porque ele chamava a gente do que ele achava que nós éramos chamados em vez de misturar. Justo. E era completamente inútil de tentar corrigi-lo. É. Corrigir, velho, é uma coisa infernal. E não tem... É muita perda de tempo, velho. Não vale a pena. Convive com essa porra e aceita. Melhor do que conviver. Não tem como. Esse tio tem um game infinito. Mas você sabe. Talvez os efeitos... Mas isso é... Mas esse efeito é verdadeiro dos seus clientes também. Como? Bom. Você está preocupado com seus clientes não te contratando por causa que você é você, certo? Mas pensa sobre como acontece quando eles anunciam que um personagem vai ser... Colocado com... Vai ser atuado por um ator diferente. Claro, um personagem é um personagem. Mas as pessoas também vão pelo ator que está atuando o personagem. Então você está dizendo para... Para eles irem para o meu roleplay em vez... De apenas roleplay? Espera. Então você está dizendo que eles irem para o meu roleplay em vez de apenas roleplay? Então você está dizendo para eles irem para o meu roleplay em vez de apenas roleplay? Ah, velho. Olha as palavras que essa porra fala. Farfetched. Sounds too farfetched. Farfetched. Parece muito improvável. Muito forçado. Muito otimista. Traduções de Farfetched. Forçado. Rebuscado. Afetado. Tem mais. Artificial. What the fuck? Mano. Inglês é uma desgraça, né? É uma das melhores línguas para aprender mais fácil. Enfim. Muito otimista. Farfetched. Tipo, todas que... Que eu li aqui é o completo oposto, velho. Tipo... Tem um pokémon com esse nome. Justo. Por isso que sei. Ah, justo. Parece muito otimista. Parece plausível, na real. Saswifed. Muito bom, velho. Eu gosto muito desse emote. Ok, querida. Eu vou em agora. Não me acorde a... Don't wanna... Não, eu vou embora. Não quero que você perca todo o seu break. Obrigado pela conversa. Te vejo na festa amanhã. Adeus. Eu preciso lembrar de comprar mais cigarros. Deu o cu. Ah, tá bom as músicas. De volta. Perdi alguma coisa. A não ser que você conte a pior PVV... O... The worst PV... Que porra é PVV? O pior evento de luta livre... Que foi visto nos últimos anos. No ano inteiro. Não. Não. Você não perdeu nada. O que que é porra é PVV? É PVV. Beleza. Ah! Pode ser mesmo. A não ser que você conte o pior PV... É... Evento principal de luta... Perver... Caralho. Mas é isso. E é isto. Caralho, velho. Eu jurava... Velho. Enfim, né? A pior... A luta... Do ano inteiro, não. Não perdeu nada, não. Pronto. Certo. Tá indo embora? É de TV a cabo, provavelmente. É. Eu vou ter uma palavra com o Google lá fora. Ele estava tão hypado para a luta. Ele deve estar devastado. Ok. Bem-vindo à Valhalla. Oh! Que isso aí? Olha o músculo, moleque. Pega! Boa noite, Gil. Como você está indo? Os pesadelos pararam, então eu estou dormindo melhor. E sobre os seus machucados? Meus ossos estão se curando bem. E minhas ferias finalmente se fecharam. As cicatrizes coçam um pouco, entretanto. Bom, isso é ótimo de ouvir. Vai comprar alguma coisa... Você está sozinha hoje? Sim, eu... Eu estou indo em algumas... Buffum, woman, people, shy. Eu estou indo em algumas... Errands. Mano, pior que eu sei que é Errands, mas eu não sei tradução de Errands, velho. Andcharim, até isso. Andarilhos? E aí? Aqui no tradutor tá falando afazeres, velho Não, acho que não Mas errandes Aqui no tradutor tá falando afazeres, velho Eu tô fazendo alguns afazeres por eu mesmo hoje Tá, vamos falar que é afazeres, velho Mas errandes é tipo, você Por exemplo, engaixa Errandes é tipo, você mandar o pessoal ir lá buscar alguma coisa Tipo, fazer alguma coisa É, era afazer mesmo Sfarça Eu tava fazendo alguns afazeres hoje Por mim mesmo, mas eu queria vir aqui por um tempo E eu também percebi Percebi o garoto O O big guy O cara lá O cara grande Da última vez lá fora Buster, está lá, não quer que eu Ande sozinho enquanto eu estou me curando Então ela sugeriu que eu leve ele comigo Eu não sei porque eu demorei tanto pro gore Pra associar, velho É tipo É afazer mesmo Porra Ah, entendi O que eu posso fazer pro Foti? Alguma coisa gelada Claro Alguma coisa gelada pra Sei Gelada Bota só gelo Não se eu curando Eu não sou feliz Mas eu não sou feliz Eu sou feliz É um Spice Sweet Não precisa de gelo, né? Rock, Cobalt e Velvet Ó, o Rocks é Mixed Porra, é bebida demais, né, velho? Calma aí também Sete Esse passou Qual o número da bebida? Eu voltei um, o que tu falou? O que tu falou? Qual é oё? E esse sombre slogando oinn Will knock the drunkness out of you Will knock the Shoe out cold C 걸ّn Vai te nocautear Will knock the drunkness out of you Vai vereir um Who buyitor Vai nocautear a bebida de você Ou vai te deixar... Vai te nocautear Foi assim que eu li pelo menos Li errado God Punch, não, God Punch não Cross Blast Não Ai, o Natch Bot que é o burro, parabéns ai, Goody Jogou o fino Não tem o momento, não tem o momento, não tem o momento Não tem o momento, não tem o momento, não tem o momento Nem fudendo aqui, é gelado Acho que é essa aqui que vai ser o burro Burning, não Não pode ser burning, porra Azenstar é 4 de cada gradiente, todas as roxas misturadas Você acha que algo tão balançado iria realmente gostar, você estaria errado Alguma coisa gelada, bitter, bitter, azedo? Girly Soft Tá na mesma esses dois aqui Uma coisa gelada, velho Eu tenho burning, né, velho? I type Girl Já dei a carro Só gelada, velho? Só gelada Baco, Star, All Asian Mix, não Bom, é Sunshine Cloud e um Booms Blast, velho Oh, Rocks and Blinded All Asian Hand, can we can see the move for one week Só gelo Mano, eu não quero voltar save, velho It's like chocolate, all rocks and Blinded Something cold for a Seisei For a Seisei Seisei é foda Não pego soft, por que não? Ela é foda de mim pra ser soft Mas ela tá toda fodida, velho Olha o Mookie da mãe Olha que é soft Oh Rocks, no relation to the Hadron Canal, we can see on the moon for one week every month Eu podia meter a faca, né, velho? Trinta pila a mais? Me ajuda a pagar as contas, né? It tastes like gold chocolate with this good smell in Texas, I'm saying this tastes like caramel too All rocks and Blinded Bitter O que é bitter, velho? Eu sempre esqueço Se botar no flavor, eu não vou saber de nenhum, velho Bitter Azedo, né? Amargo, burro Implacável Acre Bitter é azedo, então Ah, beleza, gore Beleza Beleza, velho Beleza Mas eu acho que ela não quer azedo, não, velho Acho que ela quer switch, velho Pior que ela tá mal Então, vamos Ainda mais mete a faca, também Foda-se Porra, de alta, flamengueria E duas carmotrina All rocks and Blinded Boa, gore Parabéns Fala que eu amo uns blast Acho que você vai gostar desse Sério? E quão doce de você Descertei? Obrigado Porra, vambora, caralho Let's go, caralho Não, Estela Não está com você hoje? Ela está fazendo Uma Mega Uma Uma Festa Do Mega Natal amanhã E Ela está tendo um encontro hoje She's having a meeting today Um encontro, é Eu estou apenas Ajudando ela Por checar Algumas das coisas Que ela pediu E aqui eu estou Toda pronto Pra convidar você Pra festa que nós estamos fazendo amanhã Você está fazendo uma festa também? Desculpe sobre isso Eu não Eu não posso dizer não Pra Estela Talvez a próxima vez? Se tiver a próxima vez, né? Mas percorro sobre isso Não é Grande coisa Eu quero saber Eu gostaria de que você Soubesse que eu Quero que você tenha Um ótimo Um ótimo Um ótimo tempo Uma ótimo Uma boa Não é diversão, porra É Você se divirta Pronto Nossa Eu não tinha visto isso aqui Se divirta Beba um pouco de cerveja Em nossa honra Eu vou então E o que a festa de Natal Da Estela Parece? Elas são realmente Muito grandes Tem muita comida Bebida e música Algumas vezes tem Tem muita comida Entretanto Então no fim da festa Ela deixa A Steff Pegar Levar pra casa Tudo que sobrou Ainda bem, né? Não joga no lixo Alguém com bom senso Nesta porra Ela também compra Brinquedos Pra todas as crianças Dos membros Da Steff Pô, que bacana, velho Se ela é melhor garota Já falei Pau no cu Do quem discorda Brincadeira Não pau no cu Do quem discorda não Só se quiser É brincadeira, pô Parri Desculpa Ai, ai Realmente? Ela diz alguma coisa Sobre taxas Ou qualquer outra coisa Mas durante a A coisa toda Ela apenas Brilha Ela carrega Um sorriso E deixa cego Eu queria Fazer algo mais bonito Tipo Um sorriso Tão brilhante Que eu não sei Que eu não vejo Nenhum outro dia Do ano Muitas Muitas das crianças Até mesmo Começaram a chamar Ela de Tia Ela Olha só Mas aqui no Brasil Todo mundo chama Outro de tia Estava sempre faz O melhor dela Pra botar A Fachada De garota forte Mas ela é muito Ela tem muito Contato com a Criança interior Dela No Brasil Isso não significaria Nada É Natal Páscoa Halloween Nomei Uma festa Ela Certamente Vai fazer Uma grande festa Vai Celebrar Muito Enfim Você tem que entender Interessante Você gosta de festas Gil? Eu não me importo Com ela Ela só É um bom lugar Pra ver as pessoas Eu não Bom Eu não sou a pessoa Que procura Por festas Mas Eu apenas Não me importo De ir pra elas Ah Entendo Eu apenas vou Pra festas Que Estela Está indo Porque De outra maneira Eu apenas estaria lá Sem dizer nada Isso e Eu não Não sou Advesti vestido Sabe Você não é? Ah Velho Ah 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 Velho Eu preciso Dizer Alguma Coisa Velho Maroma demais pra usar vestido Eu sou maroma demais Eu sou um pouquinho marombas Demais Eles não parecem fofos em mim Mas São o que as pessoas dizem Ou o que você acha, tem diferença E alinhando mais Com todo esse negócio de curar que eu tenho que fazer Eu não vou ficar Eu não vou ficar tão Fit por um tempo Desde quando o vestido é pra parecer fofo É, então né Você vê se você quiser Se você não quer Aí beleza É, não vou ficar tão Bombada por um tempo Breezy too Ah, eles são meio Breezy é tipo Esqueci velho a palavra Porra, desgraça É São muito Não é vento, porra É Ventilado Pode ser Eles são muito ventilados Parece que eu não tô vestindo nada Mas eu aposto que você Fica bonito em um vestido Faz anos que eu Desde que eu vesti um Eu realmente não sei Toda vez que eu vesti um Eu lembro que eu estava My arms were too thin Eu lembro que eu estava preocupado Dos meus braços serem muito finos Ou alguma coisa assim Caralho Todos nós temos um complexo, né Quer dizer, até a estrela tem o dela Isso é difícil de imaginar Ah, mas ela tem um Ah, velho Porra, velho Ah, velho Ah, velho Oh, velho Oh, velho Calma aí Ela Distresses Ela Distresses é o que, velho Calma aí Distress Não Filha da puta Filha da puta Vai tomar no cu Porra Tem um emote perfeito Para essa ocasião Mas não vou mandar Distress Aflição Angústia Perigo Ela perigo bastante Sobre o O tamanho do busto dela Beleza Gostei, Google Translate Ela sobe bastante Por causa Do tamanho do busto dela Beleza Ai, velho Perigo é de fuder É de fuder Mas tudo bem Sério? Ela não é tão pequena Eu acho Eu acho que eu sou Menor do que o dela De fato Na verdade É o oposto O oposto Desse tipo De complexo Eu digo Ela é um pouco Consciente De ter um Peitoral grande Um Cheste grande Ah, velho Porra Tá É Não é tórax Porra Sério? De novo É Eu já vi peitos Maior Porra Aí eu entreguei Tá Eu já vi peitos maiores Que o dela Para ser honesto Entretanto Entretanto Eu acho Ah, quero ter tudo É, é dela mesmo Tá comparando Entretanto Eu acho Eu acho que Comparar É inútil Aqui Eles raramente Ajudam com complexos Até piora Na real Bom Ela vai com Ela vai com Ela tenta esconder Ela vai mais Do que eu devia Para esconder Caralho De fato Eu não tenho ideia De como ela faz Quer dizer Eu já vi Já vi ela antes E depois Espera Eu já vi ela antes E depois De escondê-las Mas Eu já vi ela antes E depois De escondê-las Mas Escondê-las Não, né Tipo Porra Que que é Tux, velho Segundo Google Translate Significa dobras Segundo Google Translate Esse é o sentido Mas não é a palavra exata Tipo De dobras Ou tipo De esconder Que você está falando Ela dobra o peito Ah Entendi Porra Caralho Tá Vambora Ela dobra ele Antes e depois De dobrá-los Mas Eu nunca me pergunto Nunca De esconder Ah, tá Ah, vou deixar esconder Que fica melhor Soa melhor, né Eu acho que eu nunca Me importei O suficiente Para perguntar Os específicos Mas Também tem Quando ela sai Ela Ela Estiliza o cabelo Dela Naqueles Poradeiras Eles parecem um pouco É Desse jeito Não parece? Através Poderia ser Comprimir Também É Comprimir Só é melhor É Só é melhor É porque aqui Não apareceu Nada Tipo Relacionado A comprimir Então Por isso Que eu falei Ah, ué Dobrar é foda Prêmio preto Para esconder Ele É Mas na teoria É Tem maneira De fazer isso Tipo Que me vem à mente Faço Eu faço Mas Enfim Ah Ela Estiliza o cabelo Dela Para parecer Para divergir A extensão Do peitoral Dela Ela Ela parece Sem Ter Bastante Dinheiro Porque ela Não vai Para uma Cirurgia De Redução Carai Afluente É Rico Tá Certo Ela Parece Ter Bastante Dinheiro Porque ela Não vai Numa Cirurgia De Redução Ah Velho Aí É Porra Porra Velho Porque ela Também gosta De ter Esse tamanho Ô Velho Velho Tipo O que eu posso Pensar Tá Tá Agora Entendi É Talvez Ela goste Do tamanho Mas não goste Que seja A única Coisa Que chama Atenção Isso Que eu Pensei Pode ser Isso Pode ser Que não Mas vamos Ver Talvez tem até Algo mais Pesado Boa Velho Deixa eu trocar A música Que essa Música Que não Pronto She takes her Bus size After her mom And miss carmine Squatch Proud of her chest Então Deixa eu ver Se eu entendi Essa frase Ela pegou O busto Da mãe E a miss carmine Que supõe Que seja A mãe Dela É Meio que Orgulhosa Do Peito Dela Que Eu li errado Alguma coisa Não é possível Ou é isso mesmo Velho Ela herdou Da mãe O tamanho Sim Foi isso que eu pensei Que a mãe dela Adora ter esse peitão Ah tá Eu li A segunda parte Errado Então Então Ela Pegou O tamanho Do peito Da mãe dela E a miss carmine É Bem Orgulhosa Do peitoral Dela Então Tipo A miss carmine Suponho Que seja A mãe Velho Velho Genial Pra caralho Ai 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 Puffing Soprano Entendi Mano Puffing out Puffing out Your chest Is a sign Of confidence And A bigger chest Means More confidence Show Puffing Pode ser Encher Enchendo 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 Of your chest Enchei de arra Encher o seu peito é um sinal de confidência Ah tá, agora eu não entendi É porque mudou aí, agora é Chess não boost, entendeu? Aí eu confundi, eu li a mesma coisa Eu falei, ué Tipo, li em português a mesma coisa, mas em inglês são duas palavras diferentes Para duas coisas diferentes, enfim Encher o seu Encher o seu peito é um sinal de confidência Então quanto maior O peito Que significa mais confidência Para mostrar, olha só Nossa, Five Red Caralho esse negócio Five Red demais Mucho Five Red Meu amigo Ela diz algo Ela diz alguma coisa Nessas linhas Bastante, com força de frequência Estela tem uma Uma admiração pela mãe dela Então Eu acho que Redução de peitos Faria ela sentir Que estivesse traindo ela Pode ser Uma opção Parece que eu estou Eu estou fazendo Suar como se ela estivesse Escondendo Jacobs Ou alguma coisa Desse jeito Jacobs eu acho que é o tamanho Sutiã Que pariu O tamanho do peito Não sei agora Deixa eu pesquisar aqui Capitão Jacobs Jacobs Não apareceu O que eu imaginei não Ah, não Fotografou Agora que eu entendi Puta merda Falando assim Parece que ela está Escondendo Jacobs Ou alguma coisa Desse tipo Jacobs Isso tinha não Su... Suporte Jacobs Para descanso De barra É barra de muscular É tipo É como se tivesse Mano Ai, véi Mas talvez seja Tamanho também, véi Ai, ai Ai, ai Puta merda Acho que não é isso não Mas tipo Pode ser uma brincadeira Com isso, entendeu Tipo, pode ser o tamanho Do sutiã Ou pode ser isso também Uma brincadeira Enfim Acho que em uma Pessoa mais alta E mais Ticker Aí é a foto Mas Não é gostosa Porra É mais É bombada? Não Gorda É O tamanho dela Seria normal Mas é apenas Um pouquinho mais Curta E um pouquinho mais Fina Do que o normal Ah É normal, né Acontece, né Um pouco mais alta Um pouquinho mais Gordinha Talvez se tivesse Tamanho normal Mas Ela é um pouquinho Mais curta E mais magra Do que o normal Ok Você tem Consciência Sobre o tamanho Do seu boost Não, realmente Eu tive Mais consciência Sobre o meu peso Não, pera Height Height é Height é altura Porra Que peso Velho Eu quero muito Chegar No room Pra salvar E comer Alguma coisa Rápido Mano Entretanto Geralmente Vem Quando Nos Reinders Que? Calma Tá acabando O combustível Meu, velho Calma aí Entretanto Geralmente Vem Sempre Que quando Eu não estou Not being average Reinders Miss Porra Reinders 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 atrapalha Entrava Embaraça Embaraça É de fuder Tanto Geralmente Vem Sempre Que eu não Estou Com Peso Com a Altura Que peso Porra Quando Eu não estou Com a Altura Que não me Atrapalha De alguma Forma Então Ela Tem Dá Problema Então Ela Com a Altura Cara Eu realmente Estou Usando Todos Os meus Neurônios Para Entender Essa Frase Cacete Out Of Usually Comes Up Whenever Not being Average Height Hinders Me Somehow Geralmente Vem Sempre Quando Eu não Estou Na Altura Normal E Isso Me Atrapalha De Alguma Forma Eu Acho Que É Isso Posso Estar Errado Mas Vambora E Sobre Você Sim E Não Não Como Se O tamanho Do meu Busso Mas Parece Que Eu Sou Muito Mas 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 Vezes Eu Não Posso Fazer Nada A Não Ser Pensar Que Peitos Maiores Me Alguma Coisa Alguma Alguma Coisa Não Alcoólica Tem Me Dê Segundo Vou Meter A Faca Foda-se Med Touch É o Primeiro Carmutrina Álcool Carmutrina Carmutrina Isso Aqui Não Tem Carmutrina 200 Pilo 3 Carmutrina Mas Também Pode Ter Que Ser Sweet Calma Aí Então Gurley Duga Rush O Pitch No Carmutrine Vale Driver Tem Álcool Blue Fairy O Pitch No Carmutrine Esse Aqui 150 O Outro É 170 170 Também O Pitch No Isso Aqui É No Pitch No Também O Pitch No Carmutrine Mais Barato Inclusive Boom Blast Duas Carmutrine É 170 Né Alô 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 Most 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 Bom Dia Alô Bom Dia Voltou 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 Então Bora Pelo menos Não foi Durante A Sessão De Tradução Né Me 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 Faz Minhas Pernas Não Responderem É Um Sentimento Horrível Então Para ser Honesto Me 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 O O Que é Tão O Que é Tão Bom Sobre Ficar Bêbado Quer dizer Eu não estou Por cima Mas Não é Exatamente Um Sentimento Prazeroso Eu não estou above Você sente Que você está Sonolento Mesmo Quando você Não está Suas Pernas Não Respondem Tudo Começa Ficar Mais Engraçado Que Realmente É O Que é Tão Legal Sobre Não Controlar A si Mesmo Fica A Pergunta Aí Os Cachaceiros De Plantão Essa É Uma Boa Pergunta Na Real Geralmente As Pessoas Gostam De Ficar Loucas Por Caso Dos Porque É Loucura Não É Não É Loucura É Pode Ser Loucura Também Mas Ficar Embriagado Que elas Ficar Embriagadas Ajuda Ela Esquecer Os Problemas Pronto Foi Resolvido O Problema Deve Também Serve Mesmo Se você Não Falar Sobre Álcool Tem Uma Poção De Pessoas Que Mesmo Se Não Podemos Falar Sobre Álcool Tem Uma Poção Das Pessoas Que Não Conseguem Com 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 Toda Algumas Pessoas Que Estão Falando De Do Que Apenas São Aliviadas Com Quando Estão Bêbadas Ou Pior Não Não Parece Realmente Muito Lógico No Papel Mas De Novo Humanos São Raros E Raramente E se Criaturas Lógicas Pera Bêbados Deschapados Sim Eu falei O que? Do Bêbados Deschapados? Humanos Humanos Raramente Se Já Foram Criaturas Lógicas Agora Eu li Certa Desesperidor Nebula O seu julgamento E faz você fazer Coisas estúpidas Algumas Vezes Mano Essa frase Aqui pode Levar Para a vida Cacete Vou até Printar Aqui Calma Aí Tem muito Paba de Bebida Mesmo É Eu estou Num bar Servindo Bebida Se não Tiver Papo De Bêbado Né É Eu já vi Alguns Em Primeira Mão Esse Mundo Tem Um Lado Feio Que Ninguém Merece Ser Parte Dele Sabia Tem Pessoas Que Ficam Esqueci A Palavra Eu Sei Qual Palavra Que É Mas Eu Esqueci Suscetíveis Também Tem A Parte O Tópico De É De Vício É Outra Palavra Suscetível Quando É Para Tipo Você Pode Ter Uma Dependência Mais Fácil Esqueci Esqueci A Palavra Tem Tem A Questão De Ser Suscetível Sabia Você Apenas Começa Gostando De Álcool Mas Quando Você Não Mas Aí Você Precisa De Mais Do Que Antes Antes Você Saiba Você Tá Preso Tá Fudido Por causa Disso Ah Isso Também Então Que Tipo De Festa O Pessoal Tá Mandando Vai Fazer Nada Demais Vai Ser Apenas Eu Ou Boss De Alguns Alguns Regulares Do Cara Isso Parece Legal Pelo Menos É Pelo Menos Um Pelo Melhor Que Todo Plano Louco Da Estrela Que Tá Fazendo Agora Se Você For Fazer Algo Disso De Novo Eu Gosto Me Deixe Sabendo Escutou Capiche Claro É Isso Aí Hein O Que Você Planeja Fazer Agora Fazer Uma Última Tarefa E Antes De Pra Casa Não Quero Dizer O Que Você Planeja Fazer Agora Com O Lance Dos White Knights Sendo Desbandados E Tudo Mais Pra Ser Honest Eu Não Sei Nunca Prepare Um Plano B Pra Porque Eu Nunca Porque Eu Imaginei Que Se Você Pode Ir Com Plano B Por Que Não Apenas Fazer Um Plano A Vai Chamar Pra Sair Aff Me Iludiram Pior Que Não Eu Acho Que Não Eu Diria Que Ela Aqui Tem Interesse Com Outra Pessoa Você Vai Descobrir Quando Chega A Hora Por Não Apenas Fazer Ele O Plano A Eu Não Sou A Pessoa Mais Sabe Mas Então Eu Nunca Graduei Da Faculdade Ou Nem Mesmo Ensino Médio Caralho Aí É Triste Eu Apertei Windows Como Eu Espero Que Não Tenha Aparecido Nada Eu Apenas Poderia Para Uma Posição Na Polícia Mas Não Seria Tão Aterrorizante Não Seria Eu Também Estou Cansado De Corrupção Cansada Ó Mas Estou Viva Eu Aprendi Alguma Coisa Depois Do Inferno Em Apollo Trust Às vezes Não é Algo Que Você Pode Apenas Jogar Fora É Cavando Minha Minha Saída A 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 Fez Realizar O Quão Eu Queria Ficar Viva A Quantidade De De Corpos Deixados No Banco Foi Ridícula Mas Eu Ainda Estou Aqui Eu Não Sei O Vou Fazer Mas Estou Viva Eu Vou Descobrir Mais cedo Mais tarde Isso é Legal Saber Bem Eu Tenho Que I Adeus Gil Boa Sorte Com a Festa Eu Vou Volto De Novo Vem 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 Na Valhalla Oh Oi Senhor Detetive Ah Olá Garota Me Dê Uma Bebida Forte Certo É É Claro Que É Manly Eu Vou Pegar Mais Cara Porque Eu Não Sou Otário Peraí Não Manly 140 140 170 170 160 160 160 80 80 É Careca Não Ele é Calvo Em Estádio Avançado Pô Calma lá Também Mars Blast Ah Você Tá Louco Que Eu Vou Pegar Level Com Ele Eu Quero Pagar Minhas Contas Fera Esse Squad Vou Escarna Ultrina Aqui Está Amigão Quem Isso Vai Servir Não Que Cheio Trouxe Aqui Nada Especial Estava Apenas Trabalhando Num Caso E Eu Não 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 Eu Estava Aqui Na Área Que Tipo De Trabalho É Não é rastreando Seguindo Alguém A Gun For Hire Assassino De Alugar E Sobre A Garota Crimson Alguma Coisa Eu Estou Seguindo Aquela Garota Você Não Apenas Saiu Daquele Trabalho Eu Saí Mas O Cara Ofereceu Uma Grande Montanha De Dinheiro E Bem Eu Apenas Não Poderia Negar De Novo Recusar De Novo Bom É Sua Vida Não A Minha Pergunta Entretanto There Has To Be More To That Whole Thing That Has Been A Close Middle To Look For Some Murder Acho Que Tem Mais Coisa Do Que Apenas Agir De Um Homem De Me Idade Procurando Por Algum Assassino Toma Otaríssimo Diga Conseguiu Esse Lugar Abre Olho Porra Nós Somos Protegidos Somos Protegidos Pela BTC É Pela Propriedade Das Leis BTC Negócio De Bartender Mas Bartender Company Alguma Coisa Assim As Paredes São A Prova De Som E Eu Realmente Poderia Não Poderia Dar Menos Fodas Para Vender Informações Para Qualquer Um Ok Então Pera É Parede É Prova De Bala Por Que Você Viu Aquelas Máquinas De Venda Lá Fora Elas São Bem Falativas Os Bastardos Aquelas Bastardas Seria Muito Irritante Sem Essas Paredes Certo Então Não De Bala Que É A Prova De Som De Sarsa Velho Caralho Eu Ouviu Ouviu Falando Do Lorde Lancelavender Não De Bala Foi Foda Mas Não Vou Me É Né Ele Ele é um nome grande Vão Comer Através Da Pessoa Através Da Person Bota Until There Is Nothing Lé Somente Eles vão Apenas Comer Através Do Corpo Da Pessoa Quando Tivesse Até Não Deixar Nada Caralho Nanomachines Eu Quase Explodi O Meu PC Tentando Botar Esses Emotes Aí Por Favor Pelo menos Dá Uma Rezada Tch Somente Eles Apenas Eles Apenas Comem A Falei Eu Escutei Eu Usanei Com Cobaya Para Ver O Que Causa A Reação E Se Poderia Ser Usado Para Lutar A Rejeição Das Nanomáquinas Acontece Que A Crimson Rose É A Filha Dele Ela Deixou Anos Atrás Para Viver A Vida Dela Aqui E Ela Não Foi Vista Desde Então Deixou Anos Atrás Para Viver Vida Viver Atrás De todas As Mensagens Da Fonte Seria Muito Custativo Sabendo Que Os Enviadores Fizeram As Coisas Mais Fácil Entendi Entendi Não Entendendo Porra Nenhuma Posso Te Dar Alguma Quer Uma Bebida Posso Te Dar Alguma Coisa É Foda E Sobre Um Cobalt Velvet Ok Um Cobalt Velvet Para O Senhor Detetive Aqui All Rocks And Mixed Cobalt Velvet Aqui Está Ah Você Fez Você Está Esperando Que Eu Errasse Para Você Não Ter Que Pagar Não Não Então O que Te Fez Aceitar O Contrato De Qualquer Forma Mantendo Tudo Em mente O Risco Que Você Me Disse A Última Vez Que Eu Não Lembro Ele Me Disse Que Ele Queria Ver Ela De Novo Pelo Menos Uma Última Vez Pelo Menos Enviar Entregar Para Ela Uma Mensagem Ele Poderia Estar Mentindo Sim Pessoas Mentem Você Fez Seu Ponto Mesmo Assim Eu Sentire Que Eu Não Poderia Dizer Não Quer Dizer Eu Sei Que Não É Como Se Eu Fosse Capaz Não É Como Se Não Fosse Capaz De Encontrar Filha Dele Mas É Como Se Fosse Tivesse Distante Dela Não Sabendo O Ela Está Fazendo Ou Se Ela Está Bem Você Sabe Eu Tenho Uma Filha Ela Tem A Sua Idade Quando Eu Era Jovem Nós Tivemos Uma Briga Grande E Ela Correu De Casa Primeiro Eu Esperei Por Ela Aparecer Mas Eu Comecei A Ficar Preocupado E Fui Atrás Dela Eu Não Consegui Encontrar Nenhum Traço Dela Ninguém A Viu Em Breve Eu Estava Tão Preocupado Que Eu Estava Preocupado Que Alguma Tivesse Acontecido Com Ela Eu Acho Que É Como Minhas Habilidades De Rastreio E Lista De Contatos Começou A Crescer Eu Finalmente Encontrei Ela Descobrindo Em Algum Tipo Thinking Cover É Thinking Cover É Tipo Ficando Abrigo Em Algum Lixão Inconsciente De Fome Caralho Paca Porra Velho E Ainda Bem Que Ele Não Esperou Né Velho Imagina Se Ele Espera Caralho Ele Nunca Mais Ia Ver Filha Dele Velho Caralho Então Sim Eu Não Poderia Apenas Dizer Não A Pedido De Encontrar A Filha Dele Mas Eu Não Espero Que Você Entenda Ad Censis Então Como A Pesquisa Está Indo Estou Muito Perto De Encontrar Ela A Garota É Bem Boa De Esconder Os Laços Dela Comparada A Ela Antes Do Dissidente Do Banco Entretanto Ela Parecia Devagar De Alguma Maneira Ou Ela De 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 Baixa Ou Alguma Coisa Aconteceu O Que Você Vai Fazer Quando Se Encontrar Ela Eu Tenho Essa Carta Que Eu Sou Suposto A Entregar Para Ela Eu Não Quero Saber O Que Diz E Eu Não Quero Descobrir E O Que Acontece E Se Ela Tentar Te Matar Mas Eu Não Posso Eu Posso Não Parecer Mas Eu Consigo Cuidar Tomar Conta De Min Mesmo Bartender Você Não Fica Muito Longe Não Vai Muito Longe Nesse Negócio Sem Aprender Alguns Truques Eu Acho Que Você Tá Certo Bom Eu Acho Melhor Sair Antes Do Que As Eu Acho Melhor Voltar Antes Pro Trabalho Antes Que As As Os Rastros Se Percam Porte De Novo Já Está Feita Sim Ok Então Eu Quero Você Aqui Amanhã Às Oito Da Noite Sem Trabalho Antes O Bar Vai Ficar Fechado Amanhã Venha Vestido Na Melhor Cacete Na Maneira Absoluta Melhor Na Melhor Maneira Absoluta No Seu Melhor Pronto Porra Nós Estamos Tendo Uma Festa Depois Afinal De Contas Certo Onde Está Jo Aliás Ele Colocou Todas As Coisas Na Casa Dele Tão Perto Que Era Das Lojas Então Dis Para Ele Para Ir Para Casa Logo E Trazer As Coisas Amanhã Entenda Bom Tchau De Amanhã Boss Pera Segundo Eu Vou Com Você Ah Claro Obrigado Aí Já Foi Uma Boa Oportunidade Para Clipe Se Aproveitar 29 Mil Em Total Cadê A Porra No Mouse Eu Não Vou Clicar Total Earnings 29 730 Total De Drinks 1790 Mistake Zero Let's Go Porra Comissão 30% Pagamento De Hoje 537 Trocados 300 Olha Só Lindamente Flavos Service Bonus 500 Tão I Know This Small Party Is What You Needed 300 Pila Let's Go Que É O Dinheiro Do Boss Da Boss E Transferência Total De Hoje 1637 Fundos Totais 3959 Feliz Mega Natal Vamos Celebrar A Ressurreição Do Papai Noel Com Mega Papai Noel Que Salvou Os Natais Dos Redmond Feliz Feriado Feliz Natal Uma Fast Então Uma Fast Uma Festa Então Eu Vou Te Boa Gore É Orgulho Na Nação Porra Vambora Velho Eu Vou Só Comer Um Biscoito Aqui Porque Eu Vou Ter Que Desligar O Ventilador Um Segundo Eu Vou Comer Rapidinho Eu Já Volto Eu Tô Aqui Lendo Chat Qualquer Coisa Eu Vou Tarei No Chat Já Volto Tarei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto